Pira, põe piranga, as margens plátidas Você quer um coxê? Não Pala aí, fala alto aí, por favor Eu sou o saco, fala E eu sou o saco, fala Fica na lei do Anê Eu nunca fiz nenhum, Anê, o papai Fala Eu nunca fiz nenhum, Anê, o papai Nos últimos 20 anos, todos os filmes e peças de teatro do Brasil Todos os atores, indiretamente, ganham dinheiro da lei do Anê Porque seu salário é pago não mais pela bilheteria Porque o cinema não dá bilheteria pra pagar elenco e nem a peça, às vezes dá Então o nosso salário vem da lei do Anê Então o nosso salário vem da lei do Anê Acabou, porra!